Na correção da atividade de português, eu vou mandar para vocês as seguintes questões. Na página 60, nós temos as questões seguintes, onde você iria ler a tirinha e observar com o autor, como é que ele criava o humor. Então, aqui nas tirinhas, nós temos desodorante, talquinho, pó paramicose. Você é muito cuidadoso com o seu chulé. Você também seria se tivesse o nariz onde eu tenho. Então, aqui quando nós olhamos a tirinha, de que parte do corpo o elefante cuida bem? E por quê? Ele cuida do seu pé, porque a tromba dele, ele fica muito próximo ao pé e ele sente o cheiro mais aguçadamente. E nas palavras sublinhadas, é que talquinho, chulé e tivesse, está perguntando quantos fonemas tem cada palavra sublinhada nos balões. Então, lembrando o quê? Que o acompanhado de I ou de L vai formar um dígrafo. NH também, ele vai formar um dígrafo. Então, NH, LH, CH. Então, ele forma um dígrafo. E quando forma um dígrafo, ele vai ser um fonema. Então, na palavra talquinho, nós temos nove letras e sete fonemas. Porque o Q e o NH, cada um vai formar um único fonema. É como se eles se juntassem e formassem uma única letra. Na palavra chulé também. O CH, ele vai se juntar e é como se eles formassem uma única letra. Então, ele é um dígrafo. Então, a gente não tem só o som do C ou só o som do H. A gente tem um outro som. Então, quando eles se juntam, nós temos outra palavra. Outra sílaba, desculpa, outra sílaba, outra letra. Então, chulé, ele vai formar outra sílaba, outra letra. Então, o CH, ele vai formar outra letra. E juntando com a letra U, ele vai formar uma sílaba. Então, chulé. Então, quando a gente tem aqui a palavra chulé, nós temos cinco letras e nós temos quatro fonemas. Justamente por conta do C e do H. Na palavra tivesse, o SS é como se ele fosse só um na hora que a gente está pronunciando. Então, só tem uma pronúncia do S. Então, tivesse. Tivesse, nós temos aqui sete letras e seis fonemas. O segundo, você iria escrever uma frase sobre você usando uma palavra com dígrafo. Então, essa resposta é pessoal. No terceiro, você iria copiar as palavras acrescentando a letra H para descobrir novas palavras com dígrafos. Então, você iria acrescentar esse H nas palavras aqui, onde teria, onde formamos. Na página 61, você iria primeiro, nesse número 4, todas essas palavras, ela contém um dígrafo. Então, você iria observar, como eu falei na explicação, você iria observar este quadro aqui, onde os dígrafos são os seguintes conjuntos de letras. R, R, S, S, CH, NH, LH, SC, SC, I, X, C. Lembrando que Q, U, I, G, U, se for acompanhado da letra E ou da letra I. Então, você observando por esse quadro, você responderia o número 4, o número 4, fácil, fácil. Então, chateado. O dígrafo é o CH. O dígrafo é o CH. Guidão, GU, Ninho, NH, Terreno, RR, Quero, QU, Mulher, LH, Filhote, LH, Pássaro, SS, Carroça, RR, Sonhador, NH, Decida, SC, Chave, CH. Na quinta questão, você iria circular somente as palavras em que o grupo dessas letras destacada é dígrafo. Então, nós temos queria, águia, banho, assado, milho, corrida, chinelo e piscina. As palavras escola, água, febre e adversário, elas não são dígrafos, tá? Elas não têm dígrafo. Mas, professora, SC, ele, quando está em uma palavra, ele forma o dígrafo. Forma dígrafo quando o som forma um sol. No caso aqui na palavra escola, observe, quando eu falo escola, eu tenho dois sons aqui. Então, eu não tenho um único som. Esse S e esse C, ele não formou um único som, ele formou dois. Então, ES, CO, LA, diferente de DECIDA, DECIDA, C, ele formou só um, um som. E aqui, ESCOLA, ele formou dois, tá? Então, ESCOLA, ÁGUA, FEBRE e ADVERSÁRIO, eles não são dígrafos. As palavras ESCOLA, FEBRE, ADVERSÁRIO e ÁGUA são as palavras que sobraram. Então, você iria copiar e explicar o porquê nelas o grupo de letras não é um dígrafo. Então, as primeiras apresentam o encontro consonantal. Então, ESCOLA, FEBRE e ADVERSÁRIO. ESCOLA, esse SC é o encontro consonantal, esse BR é o encontro consonantal e esse DV também é o encontro consonantal. E na última, a letra O do grupo GU, ela é pronunciada. Lembrando que quando é GU, quando tem GU, ele tem que ser acompanhado da letra E ou da letra I para ela poder ser um dígrafo, tá? Então, nesse caso, a letra A, ele não formou nenhum dígrafo. Na sexta questão, você iria escolher, dentre essas seis palavras, quatro que completasse adequadamente o texto a seguir. E lembrando que todas essas palavras que completassem o texto, elas teriam que ser dígrafos. Então, há 200 trilhões, então veja aqui o LH, ele forma um dígrafo, de toneladas de seres vivos vivendo sobre o chão. Sem essa turma trabalhando ali embaixo, a vida sobre a Terra, lembrando que essa palavra Terra aqui, ela é o planeta. Então, ela é uma palavra que ele escreve com letra maiúscula, ela é um nome próprio, tá? Então, não coloque Terra com T minúsculo, que no caso seria a Terra, a poeira, a areia. E essa Terra aqui não, ela tá falando sobre o planeta, tá? Então, é um substantivo próprio. Então, sem a turma trabalhando ali embaixo, a vida sobre a Terra não teria a menor chance. Olha outro aqui, ó, CH. Para começar, essas criaturas nos mandam, lá do universo encardido, ingredientes imprescindíveis para a conservação da vida em todo o planeta. Então, as palavras que você iria completar, que tem dígrafo, são trilhões, terra, chances, chances e esses. Então, a palavra mil e algumas, elas não têm dígrafo, tá? Então, essa é a correção das páginas 661 de português. Muito obrigada por ter vindo, por ter vindo aqui olhar a correção pelo canal. E até a próxima!